Olá amigos, hoje estamos aqui em Mineiros do Tietê Cidade linda, vim aqui visitar essa cachoeira linda aqui Natureza linda A brisa, sinta a brisa da água, muito bom A brisa da água E a brisa da água Não é, não tem naprichos, não, sem rapie Na brisa de água A brisa de água Acho que ela tem café Ninguém tem saber de entrar na área Brisa Mor Burgos Eb拜 a nascente ali em cima a água está gelada demais 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 a água está gelada demais